Passadinho aí pelo Curitiba, que já tá vendo a possibilidade de negociar alguns jogadores que não estão sendo aproveitados neste ano aí, né, Júlio Rutz? É isso, né, Linhares? A diretoria Coxa Branca, em conjunto com o Departamento de Futebol, vem fazendo ajustes aí no elenco, visando a disputa principalmente do Campeonato Brasileiro. E aí, nesse sentido, os atletas aí que têm contrato com o clube e que não vêm sendo aproveitados, devem sim ser negociados com outras equipes. Casos do Meia Biel, também do zagueiro Maiso Silva e ainda o volante Bernardo. Os três aí podem sim ser negociados aí na sequência da temporada, provavelmente ali pra clubes que vão estar na Série B do Brasileirão. Até do Biel, posso adiantar que as conversas dele com alguns clubes aconteceram nos últimos dias e o destino mais provável é o novo Horizontino, né, Clube Paulista, que vai estar então na próxima Série B. Porque, além deles, Diego Porfírio, que tem contrato só até o final do Paranaense, Diego Porfírio dificilmente vai ter aí a situação renovada, né. Ele tem contrato de empréstimo com o clube e vem aí não correspondendo, né, desde que chegou no clube. Na verdade, nunca conseguiu se firmar. Ele que tem vínculo com o Desportivo Aliança lá de Alagoas. Curitiba tem até opção de compra, mas isso não deve acontecer ao término do contrato no mês de abril. Em contrapartida, viu, Linhares, já pra aproveitar pra alinhar essa questão aí de negócios e movimentação de mercado, diretoria Coxa Branca está aí monitorando o mercado pra reforçar o elenco pro Brasileirão, né. Até com base aí nesses últimos jogos da equipe, né, o rendimento bastante ruim. laterais, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo, né, a diretoria está procurando, zagueiro e pelo menos mais um atacante. Então são pelo menos aí quatro até cinco reforços que devem pintar aí nas próximas semanas, né, nos próximos dias, visando principalmente o Brasileirão. É, então, o Curitiba já tem até lista aí de jogadores que podem ser aproveitados por outras equipes, né, Felipe Dau, e alguns jogadores podem até deixar o elenco antes mesmo do término aí do Campeonato Paranaense ou até mesmo não fazer parte dos planos pro Brasileirão. Acho importante alguns atletas, é porque o elenco tá inchado, até demais, né, e o Antônio já falou que não queria trabalhar com um elenco tão grande assim, né, e a equipe do Coritiba precisa dar alguma cancha pra alguns atletas específicos, né, esses que o Júlio citou, por exemplo, o Biel, que já tá nessa situação de saída aí, que nunca conseguiu engrenar na equipe do Coxa, então eu creio que seja muito importante. O Igor Paixão é um exemplo bom disso, né, desse tipo de trabalho, né, de você pegar os caras mais novos, dar uma cancha, uma rodagem, depois... O Paixão entrou num elenco profissional do Coxa, foi emprestado, depois, né, porque não rendeu quando entrou. Jogou trabalho no Londrina. Jogou bem no Londrina, voltou como titular do Curitiba. Subiu, né, da Série C pra Série B com o Londrina jogando bem. Aí em 2021 entrou como titular já. Estourou no Curitiba. Estourou no Coxa, né. Jogou muita bola em 2021, mas nada comparou com o 2022 do Paixão, né, que ele arrebentou os índices dele físicos, inclusive, no geral, né, ele era, por exemplo, com 1,68, 69 de altura, o melhor cabeceador do elenco. Ele tinha índices gigantescos, assim, no treinamento. E isso fez com que o Igor, obviamente, fosse vendido por um preço como foi agora.